Eu já disse que isso é uma FTF, só não disso, a sorte sou gang Gang, gang NJ Monteiro Mano, tô atrás do meu mané, controle e segura a tua gana Só que a guima está levada a t-shirt, a brilha tipo um painel Tem filhinho de fina pra ver, não sei lá se faz com você Nicola na banda e vaga essa mina, não clavando escrita, uau Mano, controla a tua gana, só que a guima está levada a t-shirt, a brilha tipo um painel Tem filhinho de fina pra ver, não sei lá se faz com você Nicola na banda e vaga essa mina, não clavando escrita, uau 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 Nicola na banda e vaga essa mina, não clavando escrita, uau 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 Mano, controla a tua gana Sonny viu, já quer seguir, ela me chama de papi Sou com lia, já quer se vir, não conto esporta que pariu Minha gang é melhor daqui, essa noite a nunca vai encher Não tem como torrado não mexer, F.S.U. gang Carro Mo mano, nós damos pressão, ou se ligar no silencio, mo mano, não sou um número Tô até mais que vi, nós só queremos um money, tá levando a barra daqui Mano, tô atrás do meu money, controle e segura a tua gana Só quer vir mais tá levando a barra, t-shirt, a brilhar tipo um painel Tô filha indefina pra ver, mas ela se faz com você Nicola na banda e vaga essa mina, não clavando escrita, uau Mano, tô atrás do meu money, contra mim segura a tua gana Quer vir mais tá levando a barra, t-shirt, a brilhar tipo um painel Tô filha indefina pra ver, mas ela se faz com você Nicola na banda e vaga essa mina, não clavando escrita, uau 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 Nicola na banda e vaga essa mina, não clavando escrita, uau 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 Nigga controla tua baby Me parar de ver Mas me aposentei Desconheço meu face Eu lhe disse ok Não demorou, me puxou no off Assim GKO Vai levar baga, lema da troca Eu tô no lance, na linha do ataque, eu espero que a Megan Cruze Mas fatievo, somos o futuro, outros não são buses Eu tenho meta, não tenho limite, sou só cometo, normal lançar pedra Vou tipo um dinamite, na conta dinheiro de um show, no bolso dinheiro de um feat Tô de esquerda, com o S, com o S, no peito tipo sou Superman Vê se controla e segura tua baby, todos me abedos acima dos teus Quero o meu flow e eu quero o que é meu Quero tá balin', quero tá rolin', tá minha cabeça perdida em jogos Tu vê se tá me sônica em meu home, se fala de vida mano eu sou um esboço Tá bem na minha e eu nem me esforço, sua voz do nigga faz papo de sono Pois não se preocupa eu quero tá subo pra ver se vem cedo o fruto do foco Mano tua baby já nem mais me foco, quero dinheiro e se eu te mato foco Mano tá atrás do meu money, controle segura tua honey Só que vi mais tá levá barra t-shirt a brilhati tu painel Tô filha de fina pra ver, mas ela se faz com você Ticola na banda e vaga sambina no clavano escrita Mano tá atrás do meu money, controle segura tua honey Só que vi mais tá levá barra t-shirt a brilhati tu painel Tô filha de fina pra ver, mas ela se faz com você Ticola na banda e vaga sambina no clavano escrita Uau ué, uau ué, uau ué, uau ué, uau ué Ticola na banda e vaga sambina no clavano escrita Uau ué, uau ué, uau ué, uau ué Best work, music Ticola na banda e vaga sambina no clavano escrita uau ué Ticola na banda e vaga sambina no clavano escrita uau ué Ticola na banda e vaga sambina no clavano escrita uau ué Ticola na banda e vaga sambina no clavano escrita uau ué Obrigado.